Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Maicon, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma gameplay de Naruto Soboroto Shinobi Striker, e se você é novo aqui no canal e não conhece essa série, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link com todos os vídeos que eu já trouxe desse jogo, mais precisamente a playlist toda completa. Vai estar aí na descrição do vídeo, e se você já é inscrito, eu vou estar deixando na descrição do vídeo também o link do último vídeo que eu postei, beleza? Bom, ah, só lembrando, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações e compartilha o vídeo, beleza? Porque eu estou com a meta aqui de chegar a mil inscritos e eu conto com o apoio de vocês, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar testando aqui uma nova técnica que a gente ganhou, que seria o controle de chamas do Sasuke, e caraca, parece muito boa de acordo com a descrição, eu consegui ela no vídeo anterior, por isso que é importante vocês darem uma olhada, beleza? Bom, então eu consegui ela nessa missão aqui, ó, que eu fiz, aí eu ganhei, consegui subir de nível e consegui ela, e bom, a próxima técnica, quer dizer, a próxima missão que tem para a gente fazer agora, seria essa daqui, né? Não tem mais missão para fazer, eu acho que quando acabar essa eu desbloqueia mais, né? Mas enfim, vamos lá. Tá, é o mesmo objetivo, dessa vez eu vou com o meu personagem, porque eu vou testar essa técnica nova, né? Mas se eu perder, eu já vou com o Gara, porque já é garantido, assim como vocês sabem, quem viu o vídeo anterior, né? Bom, vamos vir aqui então, beleza? E vamos iniciar. Bom, essa missão aqui, pelo que eu sei, é basicamente, ué, começou diferente, né? Na outra a gente começava daqui, agora começamos lá de cima, né? Não deve ter nada de diferente não, vamos lá. Beleza. Que merda técnica? Não, isso foi a técnica que eu desbloquei, mano, que eu tava doido pra ganhar. Caraca, eu não acredito que foi isso que eu desbloqueei. Caraca, eu acertou os dois com a Shuriken. Mas não, falando sério, mano, não acredito que foi essa técnica que eu desbloqueei, não causou dano nenhum. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu esperar todo mundo reunir ali no portão. Não, pera. Olha só. Ué, agora causou dano. Não entendi. Ah, será que ele tem que estar parado pra poder... É... Dar dano, né? Pode ser isso. Quando eu acertei aqui eles estavam correndo, né? Caraca, não, eu segui o cara errado. Beleza, vamos lá. Eu acho que pra completar agora mesmo só falta uma técnica secreta boa, hein? Não, dei mole, não era pra ter usado agora. É, essa técnica... Ai... Não é lá essas coisas não. Pô, eu tava mal empolgado pra poder usar ela. Pensando que era uma técnica que, caraca, ia ser muito forte. Boa, Sasuke. Mas, sinceramente, tô um pouquinho decepcionado. Caraca, dá pra acertar ela de cima também. Eita, acertei o cara errado. Calma aí, calma aí. Aê. Aí. Calma aí. Vai, acerta. Boa. É, não... Não é lá essas coisas não. Caraca. Vamos lá. Aí, foi. É, eu esperava mais dessa técnica, sinceramente Vamos lá Aí Boa É, estamos indo bem, estamos indo bem É, não causou tanto dano quanto eu queria É, beleza É, até que, porra, caraca, acho que eu vou acabar colocando a outra Toma Aí, foi Pô, essa missão aqui até que tá sendo fácil, será que é a técnica? Que, pelo menos, visivelmente, eu não tô vendo ela dando nenhum dano nos inimigos Tipo, eles tomam 1% de dano, não sei Toma É, quando é 1 só aí dá certo Caraca, sai de engraçado Toma Caraca, o portão tá quase quebrando, hein Tem que parar de brincar um pouco Caraca, o que é isso? Toma Vamos lá É, essa missão tá sendo muito mais fácil do que eu esperava Beleza, agora começou a esquentar aqui Tá vendo o bicho maior Vamos lá Toma Toma Aê Tá, eu acho que não causou dano nenhum, mas beleza Eita, ah não, eu perdi Ué, o que é isso? Ué, eu não perdi não Ué, não entendi O que aconteceu? Ué, ah, tem outros portões pra defender Caraca Eita Não se mete não, rapaz Caraca Ah, dá pra matar ele não? Não Não, dá pra matar ele não Caraca Ah, dá Ué, eu tenho que proteger outros portões, mas Ah, vamos pro outro então, né, fazer o que? Beleza Ah, a missão só vai valer assim que eu pisar ali, né Então não, eu posso finalizar Droga Posso finalizar eles aqui, sim Aê Toma Defende isso, então, Otaku Beleza Ué Ah, não Caraca, vai até que longe, Otaku Ah, não para de spawnar, não Ah, beleza Eita, o portão tá sendo atacado, caraca Ah, foi o Sasuke Com certeza, mano, ele chegou lá Nossa Ué, cadê? Ué, parece que o Sasuke estava aqui, ó Ué, cadê? Ué, cadê? Ah, tá ali Ué, cadê os inimigos? Opa Ah, droga firmeira Não chegou lá, não Caraca, não é que vai longe o Bagu, mano Mano, eu vou ficar atacando só daqui Eita, melhor não Caraca, eu nem ia acertar ele Beleza, então pelo que eu entendi são dois portões que tem para defender Será que vai aparecer um terceiro? Porque esse não estava aparecendo antes, né? É, essa técnica ela é boa e não é, né? Parece que ela funciona só quando quer, não sei, não entendi direito Tem que atacar de perto, de longe Ah, eu não entendi como ela funciona, não Se vocês sabem como é que usa ela, deixem aí nos comentários, beleza? Vai me dar uma ajuda porque, pô, a técnica eu pensei que ia ser legal, só que tá sendo difícil Toma Caraca Caraca, o cara defendeu esse ataque e ainda me jogou longe Opa Ah, esse espelho da mãe Eita Ah moleque, eu bloquei todo mundo já Vamos lá galera, tu não passa não Eita, como é que passou? Ai Essa técnica eu não entendi não Virou, acertei agora e não tirou quase nenhum dano Mas tem hora que eu acerto os inimigos e tipo, tira o sangue deles todo de uma vez só Vamos lá, talvez tem que ser de longe mesmo para acertar ela Deixa eu ver É É, mais ou menos isso É, 6x7 seu branco Eles são bem fraquinhos Eita Foi bom, não queria acertar você não Ah é? Toma É É, pelo menos acertou Ai Caraca Tá tua parceira Meu Deus Ah Ah A droga pegou na parede Ah Ah Não Vai Usa Ah a droga não tá pronta ainda Para de bater Ah Que Seu de engraçado Caraca Foi difícil essa hein Ah Ah Não tem mais Sai daqui Caraca Caraca Me acertaram Aí Bom, especial só vou deixar para quando chegar o grandão Quer ser daqui Ai Não dá para dar conta Aí viu acertei foi num golpe só Não dá para entender Ai Caraca mano essa missão está sendo difícil Moça não acaba nunca Eita Eita Chegou uns ninja maluco agora Não Sai Ai Caraca Não adianto nada Boa Sasuke Mano Caraca Estou tomando uma porrada Que bonita Toma Ai Como assim Caraca Nossa Caraca Só atacou todos de uma vez Essa técnica é boa Eu vou ficar com ela Ah não Não Nossa Destruíram Caraca mano Não vocês não entendem Nossa Demorou muito essa missão Caraca Olha só 12 minutos Tempo de jogo Caraca Essa missão aqui não dá para trazer em vídeo não Muito grande Caraca Tá difícil Tá difícil Mas pelo menos subimos de nível E estamos quase pegando ali o Kiren Que vai ser a última técnica do Sasuke que a gente vai pegar E vai ser legal Beleza pessoal mais um pergamento de qualidade aí E caraca E caraca essa missão foi difícil em Não esperava tudo isso não Mas enfim eu vou ficando por aqui Já deu um tempo bom de vídeo né Caraca essa missão deu muito trabalho Ela é muito grande E caraca até para passar sem estar gravando vai dar um trabalho em Mas enfim vamos só ver aqui o pergamento que a gente ganhou Vamos ver se a gente dá sorte de vir em alguma coisa boa A máscara Opa uma máscara Interessante Beleza Cadê Aqui acessórios Ah é o chifre da Kaguia que eu ganhei no próximo ou num outro vídeo E eu nem mostrei Ih até combinou é Minha roupa é azul Deixa eu ver a máscara Ahn 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 Gostei muito não Só isso né Vamos só selecionar para poder sumir E mano eu vou ficar com o chifre da Kaguia aqui Hehehe Então calma é chifre ou orelha Calma aí eu não Parece uma orelha de gato sei lá de lobo Cadê Ah é chifre beleza Claro que essa não é a cor original né Eu acho Mas enfim combinou com a minha roupa Hehehe Caraca Mas enfim pessoal bom Espero que vocês tenham gostado É com certeza já desbloqueou mais missão aqui Mas eu não vou ver agora beleza Vamos deixar para o próximo vídeo Bom Então eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo E valeu E valeu